O secretário de infraestrutura do município, Murilo Novaes, faz uso da palavra. Muito orgulho que eu faço parte dessa administração do prefeito Flávio Gentil. Porque aqui nós estamos vendo uma marca de um dos presentes que estão sendo doados para a população de Caxias. E mais particularmente aqui para o pessoal da Zona Val, para o pessoal do Nazaré do Bruno. Uma obra de qualidade. Uma obra igual, como o meu amigo Arnaldo disse, uma obra igual ao que nós temos na Zona Urbana. E não só essa, muitas e muitas outras. Essa é a marca da nossa administração, da administração do prefeito Flávio Gentil. Quantas outras obras nós já fizemos aqui, quantas reformas no Caxias, na Escola Vicente Bruno. Estamos começando agora a ginásio e muitas outras obras. Obras que a gente faz e entrega sem nenhum glamour, sem nenhuma inauguração. Porque é o tempo todo trabalhando, não é só agora no Universidade da Cidade que a gente entrega a obra. Quase toda semana a gente está entregando reforma de obras. Por exemplo, agora no Universidade da Cidade estamos entregando 32 escolas. Mas quantas escolas dessas já foram entregues para a população e já estão funcionando sem inauguração. Então, é satisfatório estar trabalhando, fazendo parte do capítulo dessa história de Caxias. Eu quero aqui enfatizar, prestigiar os companheiros, meus colegas de trabalho que fazem a coisa acontecer, que realmente fazem o suor derramar e que fizeram essa obra, que são os operários. A pessoa do engenheiro Adriano e do mestre de obra, o Wilson e todos os seus comandados que trabalham aqui. Pessoal, parabéns Caxias, fiquem com Deus. Obrigado. Com a palavra, o secretário de Estado da Agricultura Familiar, Júlio César Mendonça. Boa noite a todos e a todas. Boa noite ao pessoal de Mara Clasada do Bruno. Quero cumprimentar de forma muito especial aqui o prefeito Rangidio, e parabenizá-lo, o presidente da Câmara. E, juntamente com o presidente da Câmara, quero cumprimentar a todos os vereadores, em especial o meu colega de trabalho, secretário de Estado do Turismo, uma parte importante para o Estado do Maranhão, que foi ele do Cato da Júlia, deputados aqui presentes, argentinos. Vereadora Aromélia, aqui representando o nosso amigo Adelmo Soares, que foi secretário da Agricultura Familiar também do Estado do Maranhão. Um grande abraço ao Adelmo. O companheiro Alonso Antônio, que é presidente da GERP, que é a Agência de Pesquisa e Extensão Rural, que cuida da Agricultura Familiar, da Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Maranhão. Perfeito. Primeiro, é um grande prazer, eu quero fazer um abraço aqui do governador Flavidino, que não está no Estado, não pode estar amanhã, mas amanhã hoje está chegando o governador em exercício Carlos Mandão, que estará amanhã com o senhor. e o governador Flavidino está hoje no evento do Estado das Aulas. No entanto, eu mando um abraço fraterno a todos os caxienses aqui presentes, especialmente dos povoados no entorno do Bazeira do Maranhão. Eu quero só fazer uma salvação e dizer da importância da presença do Estado também. Hoje nós inauguramos, hoje inauguramos o sistema de abastecimento da Aula, juntamente com a parceria da Prefeitura. Hoje inauguramos também outro sistema de abastecimento da Aula, em parceria com o prefeito aqui em Bragilho. Entendemos a importância desse centro administrativo avançado do SAAI, porque entendemos que dessa forma descentralizando e colocando o serviço público, colocando o serviço público mais perto da população, é que nós vamos conseguir avançar com o Estado mais justo e o agachino mais justo. Por isso, prefeito, aceito o nosso abraço, os nossos parabéns do governador Flávio Dino, e a todo nosso governo, a toda a população de Caxias e a você em especial.